Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Estamos aí nas últimas horas da Batalha Titã, meus amigos, e no vídeo de hoje, além de reforçar como vocês devem fazer pra poder pegar o último traje da Limei, que é o dourado, eu vou aproveitar como de praxe, né, eu tinha até dito no vídeo da Batalha Titã que nós fizemos aqui no canal, pra poder mostrar pra vocês toda essa paleta de cores do traje titã da personagem. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, se vocês curtem os conteúdos de Mortal Kombat 1 por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Tô ligado aí no esquema, acessem o nosso site, que é o Meio Alô.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que saiu hoje, neste sábado aí, falando sobre a grande atualização, mais uma, né, do Killer Instinct 2013, que ainda não tem data, mas eu trouxe todos os detalhes do que vai conter essa atualização quando ela vier pra gente, incluindo o bendito crossplay aí, que vai ser muito bom, cara. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, confiram lá e dê essa forcinha pra gente. Então vamos lá, pessoal, ó, mais uma vez, reforçando, tá, tem 18 horas aqui restantes pra vocês fazerem a Batalha Titã, mais de uma vez, vencendo a nossa querida Limei, pra vocês resgatarem todos os trajes da personagem, tá? Então, antes até mesmo de eu mostrar pra vocês aqui um videozinho que eu capturei do meu próprio Playstation, né, da gente resgatando aqui o último traje da personagem, bora dar uma conferida na paleta de cores completa dela aqui, deixa eu até trocar minha tela, vamos lá na parte aqui de customização de personagens, Limei Zona da Massa já está aqui, olha aí o traje titã da personagem aqui, manos, ó, com todas as skins já resgatadas. Esse aqui é um total de 8 trajes que nós temos disponível, inclusive, eu até dei uma conferida novamente no da Ashura, que foi o último titã que nós tivemos aí nessa temporada, deixa eu só abaixar um pouquinho o som aqui, pessoal, que foi o último titã, né, que nós enfrentamos na temporada 3, e ela tem realmente o mesmo número de trajes aqui, né, de cores, na verdade, pra esse traje titã, que são 8. Então, da nossa querida Limei que nós temos aqui, galera, ó, vamos lá, vamos dar uma conferidinha. Temos esse traje roxo aqui da personagem, que eu achei bem bonito, acho que combina com esse traje, inclusive. A única questão que eu não curti tanto aqui, porque no caso é esse capacete que ela está utilizando aqui, eu acho que sem o capacete só com esse traje, pra mim, tá, na minha humilde opinião, ficaria bem melhor. E aí a gente tem esse aqui chamado Corrupção Pública, que até parece o dourado, mas ele tá mais pra um amarelo, sabe, do que um douradão de fato, assim, bem legal também essa cor aqui pra personagem. Temos esse daqui, que é o Policial Violenta, que é uma espécie de azul marinho que nós temos aqui pra personagem. Eu acho que de todas as cores aqui, sim, não teve uma que eu desagradei muito, sabe, acho que eu curti todas desse traje, ó, essa preta aqui mesmo, velho, poxa, muito bonito pra personagem, ó. Os jogadores de Limeia aí, ó, vão ter um traje da hora pra poder utilizar aí com a personagem agora, ó, com uma cor bem legal, vários detalhes interessantes aqui nesse traje dela também, ó. Cara, eu achei muito show, olha só o cabelo dela, mano, que da hora. Tem esse coquezinho aqui, com esse rabo de cavalo e tudo, e mais cabelo aqui ainda descendo pelo pescoço, ó. Eu achei que os detalhes desse traje ficaram muito legais pro personagem, sabe? Aí, ó, nós temos aqui também esse traje, que já é mais um vermelho e tal, bem bonito também, com alguns detalhes azuis, tanto nesse, acho que é um dragão que ela tem aqui, né? Ou aquele tigrezinho que ela faz com os ataques dela de energia. Aqui na cintura também, todas essas cordas aqui na perna, ó, é bem legal isso também da personagem. Essa parada de pendurada aqui também nessa cordinha. Pô, é muito legal os detalhes dessa skin dela. Temos aqui esse verde também, ó, que é o traje épico, ó. É o bota militar o nome desse traje, ele já é épico, né? Todos esses aqui que eu tava mostrando, ó, são dois comuns, dois incomuns, um raro, um épico, né? Que é esse aqui, esse verdão aqui da hora também. E aí nós temos os trajes lendários, ó. O primeiro que a gente pega antes do dourado é esse estrela de prata, né? Que ele é lendário, ó, bacana pra caramba. Muito foda pra esse traje dela aqui também. Eu acho que é uma das minhas cores preferidas, tanto esse prata quanto o dourado, ó. Que é o condestável, resoluta, que também é um traje lendário da personagem. Agora sim, aquele traje douradão que a gente tá acostumado. Inclusive, ó, olha esse detalhe de metal no capacete aqui. Por mais que eu não curta tanto o capacete, eu acho que esse dourado nesse metal do capacete aqui ficou bem legal, sabe? Na personagem também. Então, esse daqui é o último traje que nós resgatamos aí pra nossa querida Limei, quando a gente faz ali a batalha titã, pessoal. E aí, só dando aquela reforçada marota, né? Inclusive, deixa eu até selecionar um aqui. Acho que vou selecionar esse dourado mesmo pra gente poder ir utilizando. Agora, só dando aquela reforçada, tá? O que vocês devem fazer pra vocês resgatarem o traje lendário, o último no caso, né? Que é esse dourado. Eu até vi algumas pessoas nos últimos vídeos, até nas redes sociais, perguntando como é que eles resgatavam esse último traje. Então, basicamente, pessoal, vocês têm que enfrentar, né? Como eu tinha dito em vídeos anteriores. Alimei mais de uma vez, até vocês irem resgatando todas as skins possíveis. Vai chegar num ponto que você não vai mais resgatar skins da personagem. E aí, eu fiz questão aqui de quando eu tava jogando, de capturar, pra poder mostrar pra vocês aqui, ó, um videozinho. Ó, eu vou passar um pouquinho aqui pra frente, pra vocês verem, ó. Acho que tá mais ou menos em 8 minutos e pouco, quando eu consegui vencer Alimei e resgatar o traje, o prateado, no caso, né? Aí, ó, exatamente, ó. Eu venci Alimei com o pacificador, como vocês viram aqui no videozinho. E eu resgatei o traje estrela de prata, que eu acabei de mostrar pra vocês ali no menu de customização. Bacana, show de bola. Aí, ó, deixa eu só esperar eu passar isso daqui. Aí, ó, mostrou as moedinhas, pacificador com a Janet e tudo. E aí, eu vou mostrar pra vocês a luta seguinte que eu fiz com a personagem, ó. Vou até deixar ela finalizar aqui. Pra vocês verem aqui, que após o encerramento dessa luta, dessa próxima luta que eu fiz, né? Com a personagem, ó, eu não ganhei nada, ó. Já tinha ganhado de prata a skin prateada dela ali, ó. Agora, eu só ganhei crédito de temporada. Ou seja, fechou. E eu ainda não tinha resgatado o traje dourado. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei Alimei pra poder fazer um mirror match com Alimei, né? Que é uma condição que eu até tinha passado pra vocês naquele video lá falando sobre a batalha titã que estava por vir, né? Então, realmente, a gente tem que efetuar essa condição aqui. Porque, além daquela luta ali que eu fiz, que eu mostrei pra vocês do Peacemaker e não ganhei nada, eu fiz mais uma pra poder garantir e ainda assim o traje não veio. E aí, eu peguei Alimei, equipei o talismã aqui do peizinho, né? Recarreguei ele e tudo mais. E, caso vocês tenham algum tipo de problema aí enfrentando Alimei com Alimei, eu dei uma resetada nos pontos de atributos da personagem, utilizando aquele ícone que a gente compra lá no Collector, na Academia Oshii, pra poder resetar os pontos e tudo mais, deixando eles manual. E aí, eu inseri um pouco mais na defesa, né? Eu coloquei bastante em ataque também pra poder causar dano na personagem e tudo se eu precisasse. Mas eu inseri mais na defesa justamente pra poder aguentar os ataques dela e fui utilizando o talismã do peidinho, como vocês podem ver aí, ó, pra poder ir minando o HP da personagem. Então, ó, terminando aqui, acabou a luta contra a nossa querida Alimei. Finalizada a luta, bacana. Vai aparecer a skin lendária da nossa querida Alimei, que é a Condestável Resoluta. Então, meus amigos, é isso, tá? Se vocês chegarem aí no final das contas, resgatarem o traje prateado dela, jogarem novamente com o personagem que vocês estão, e não vier o traje dourado, peguem a personagem Alimei, testem lá pra poder ver se vai ser de boa, qualquer coisa, mexam nos pontos de atributos dela, coloquem um talismã bacana ali, e enfrentem a personagem mais uma vez, que aí vocês vão conseguir liberar tranquilamente esse traje da personagem, tá? Inclusive, ó, pra algumas pessoas que possam não ter visto os nossos vídeos falando sobre esse reset de pontos, o item que eu tô falando pra vocês é aqui, ó, Academia Wuxi, aí vocês vão aqui acessar a lojinha do Collector, e vocês vão comprar esse item aqui, ó, Núcleo de Enero branco. Aí vocês vão comprar esse item, vão selecionar a personagem primeiro, vocês têm que estar com a Alimei selecionada, e aí vocês vão utilizá-lo. Feito isso, vocês vão resetar todos os pontos da personagem aqui, lembrando, não deixem a atribuição automática ativada, porque senão, se vocês usarem, vai ser feita a atribuição automática, vocês vão ter que comprar o item de novo, tá? Então deixem manual, usem o item, e aí vocês podem distribuir da melhor maneira aqui os pontos pra vocês. Beleza, meus amigos? Então, é isso, basicamente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho reforçando como vocês devem fazer pra poder pegar esse traje lendário da Alimei, pra poder contabilizar todos os oito da Titan aí. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já conseguiram e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí com relação a isso. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos! tchau, 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 tchau